Música Fala ai pessoal, beleza? Naruto na área E hoje vocês perceberam pelo título do vídeo galera Tem vídeo novo no... tem vídeo não É, tem vídeo e tem jogo novo no canal galera A gente vai fazer hoje um pouquinho do gameplay aqui do começo de Tomb Raider Eu vou soltar o jogo galera, pra gente ver cutscene E depois eu volto O Explorer once said That the extraordinary is in what we do Not who we are I'd finally set out to make my mark To find adventure But in dead Adventure found me In our darkest moments When light flashes before us We find something Something that keeps us going Something that pushes us And that's what we do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí, se eu sair fora daqui, antes que essa bagaça explode na minha cara. Vou calmar um pouquinho de fogo aqui também, galera. Aqui também. A gente vai parar as caixas aqui agora, eu acho. É, acho que aqui agora vai fazer tipo uma cerquinha para as caixas que estão vindo. Eu acho que agora a gente tem que subir lá em cima, galera. Deixa eu voltar lá em cima então. Até porque subir para baixo é difícil, né? E isso aqui que eu não sei o que faz ainda, galera. Isso aqui eu estou me queimando no meio desse fogo aqui. Ó, deixa eu dar uma analisada aqui, pessoal. É verdade, ó. Aqui eu não vim, galera. Deixa eu subir aqui de novo. Vamos pular aqui. Ah, agora entendi, galera. Agora entendi. Deixa eu ver se só o que tem ali já dá. Ou se a gente vai ter que pegar mais. Deixa eu chegar ali já e empurrar isso aqui que a gente coletou aqui. Eu acho que vai explodir tudo ali, ó. Beleza, galera. É isso mesmo? Vamos fora, galera. Objetivo cumprido. Vamos dar o fora daqui agora. Vixe, está caindo um pedaço de avião aqui. Eu queria perguntar, caminho da esquerda ou caminho da direita, galera? Já foi respondida. A Lara também não sabe se ela corre, se ela põe a mão na barriga. Ai, espirro maldito. Vixe, caramba. Cara, daqui a pouco a Samara vai morrer no tutorial, cara. Tanto que ela já está sendo... É... O pau está na barriga dela. Agora ela já deu de boca muito espinho. Daqui a pouco ela já morre. Bem que esse jogo até agora está excelente, galera. Está me lembrando o Uncharted. Um dos meus jogos preferidos do Play 2. Do Play 2, não. Do Play 3. Ah, pior que esse cara não tem cara de ser tranqueira, não. Ah! Já era, galera. Uma Lara a menos. Deixa eu voltar. Eu vou cortar aqui. Quando chegar lá eu volto. Voltei, galera. Um pouquinho para trás. A minha Lara está inteira aqui ainda. Agora sim, galera. Chutão na bênção. Morrendo na pedrinha. Pulando. Já era. Nossa iluminação já era, pessoal. Deixa eu correr aqui pela caverna. Escaladinha aqui. Só no LT e RP, ó. Sai, Lara. Sai da frente da perna. Não morre, não. A Lara sobe a parede igual a mulherzinha do chamado, cara. Vai. Rapidete na parede. Bem que eu não sei se a Lara está subindo ou se ela está engatinhando reto, né? Para mim ela está subindo, mas sei lá. Sai. Olha lá, galera. Cemitério de aviões. Um navio... Vários navios, né? Dá para ver que tem vários navios encalhados, afundados. E aqui é onde o jogo realmente começa, pessoal. Vamos seguir aqui por essa descidinha. É um bote. Acho que a gente tem que chegar no bote, galera. Não, eu acho que... É, os sobreviventes que estavam com a gente no barco lá, galera. Eles devem ter vindo para aquele bote nessa ilha aqui. Vamos tentar encontrar com eles. Deixa eu andar por aqui. Deve ser... Vamos ter que equilibrar aqui, cara. Vamos lá, galera. Vamos um passinho de cada vez aqui para não cair, então, na madeirinha. Para a esquerda, Lara. Para a esquerda, 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 esquerda. Equilibra essa peitula aí. Vamos para a esquerda, vamos para a direita, que a gente vai de boa, vai. Esquerda. Vamos... Não, galera. A gente vai cair aqui, quer ver? Aí. Ainda bem que ela segurou. Está aprendendo com o Nathan Drake. Ou não, né? Ou o contrário, né? Ou o Drake que aprendeu com a Lara, né, galera? Cara, esse jogo está muito fera, mano. Está muito bom, galera. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Mais um cemitério de navios ali, ó. Navio, parece que tem um avião ali embaixo também. Vamos pular aqui, galera. Será que não tem nada escondido ali para baixo? Vamos ver se eu consigo dar uma olhadinha. Será que tem algum tesouro? Vamos ver se tem algum tesouro aqui, galera. Não, acho que aqui não tem. Aqui não tem nada, então vamos... Ih, acho que agora eu não vou conseguir subir. Vou ter que voltar. Ih, galera. Achei mais um puzzle ali, hein? Ok, então. Vamos lá, Larinha. Deixa eu ver, galera. Tem que pular aqui, ó. Nessa época, a Lara ainda não... Não era exploradora fabona, galera. Ela está tentando virar, por isso que ela é meio... Inexperiente ainda. E eu vi pelo que está meio branco, que é o que está marcando, né, para a gente saber onde a gente tem que ir. Opa, segura aí, Lara. Sai daí porque eu estou sendo esmagada. Galera, eu vou... Eu vou terminar por aqui o vídeo de hoje, porque eu não... Não dá para fazer um vídeo muito longo, porque eu tenho um compromisso, galera. Então eu resolvi gravar para vocês só para mostrar que eu já estou com o jogo. A minha opinião é que vale muito a pena, galera. O multiplayer eu não testei ainda, mas pelo single player já a compra garantida, galera. Pode comprar sem medo. Então se vocês gostaram, deixe aí nos comentários, né? Deixe um gostei aí, porque se vocês gostaram, galera, eu pretendo... A gente vai fazer uma série desse jogo também para o canal. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti